Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Continuando o Calafeto. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma reforma que nós estamos fazendo aqui em casa e dessa vez o cômodo escolhido foi o quarto da Antônia. Já faz sete anos que nós nunca mudamos o quarto dela, as cores da parede, a decoração do quarto é o mesmo. E agora finalmente chegou o momento que a gente resolveu dar uma mudada, uma radicalizada no quarto dela e eu claro que eu vou compartilhar com vocês porque eu sei que tem muita gente que assim como eu adora esse tipo de vídeo de reforma, de mãos à obra e de faça você mesmo. Então eu vou parar de dadadablar, vamos lá para o vídeo, vamos ver como é que está ficando o quarto da Antônia? Vem comigo. Gente, esse é o quarto da Antônia agora. Esse quarto já tem essa decoração, eu quero dar uma reforma nesse quarto, mas primeiramente o que eu estou pensando em focar é nessa parede. Essa parede aqui já tem sete anos e eu sou apaixonada por essa árvore, quem desenhou essa árvore a mão livre foi a Tutu, só que agora eu estou querendo mudar, né? A Antônia já está grandinha, apesar que essa decoração, essa parede eu acho ela muito neutra, muito clean, né? Muito... Ah, como eu esqueci o nome? Do termo que se usa para ela, sabe? Não tem, ela fica boa em qualquer tempo, mas eu resolvi que eu estou querendo mudar. Essa cortina aqui, quero mudar tudo. Então, vou mostrar para vocês como está o quarto da Antônia agora, né? Eu vou ter que mudar a disposição dos móveis um pouco, né? Mas a princípio é isso. A princípio é nessa parede, esse espaço, que eu vou focar, quero fazer uma coisa bem bonita, bem diferente, mas mesmo assim, continuar nesse estilo clássico, para poder combinar, começar com os móveis, né? Da Antônia, que é tudo móvel de madeira, né? Então, eu quero continuar nessa pegada. Gente, estou aqui na maior dúvida. Vocês viram ali que nós já passamos pela parte dos... Desses coisinhas aqui de madeira. Agora, estamos aqui na parte do isopor. Gente, não sei qual que nós vamos comprar, qual que vai ser preciso para fazer o projeto na parede. Estamos aqui, já comprou uma tinta. Essa fase é a fase da compra, né? De comprar as coisas que nós vamos precisar para fazer o nosso projeto lá no quarto da Antônia. Bom, gente, compras feitas. Chegamos em casa e o marido começou na parte da marcação. Ele foi medindo e marcando onde que ele ia colocar essas barras de isopor. E é a primeira vez que ele está fazendo esse projeto, então, está todo mundo ansioso. Ele foi passando a cola, né? E foi colando ali no lugar que ele tinha feito a marcação. Agora, ele partiu para a segunda parte. Como é a primeira vez que ele estava fazendo esse projeto, então, no começo sempre demora um pouco mais, né? Ele muito perfeccionista, tudo muito bem medido. Pronto. A primeira parte ficou pronta. Gente, hoje é o segundo dia do projeto Ignore. Minha cara, tá? Hoje é domingo. Tomei um banho, que domingo tinha de tomar banho, né? Ladei o cabelo, gosta de tomar aqui no segundo dia. Produção já está ali, olha. E é todo vapor. A unha está ajudando o Marco. Ele está cortando aqui todas essas plaquinhas. Aqui já tem vários cortados. Ele optou em cortar todas essas coisinhas primeiro, para depois ir colando aqui na parede, tá? A Lila já fez ontem à noite. Ontem à noite ele já colocou esses dois aqui. E é isso. Bom, agora vamos que vamos. Ele foi colando essas placas de isopor, né? Ele cortou elas num ângulo de 45 graus. E agora, ele foi colando uma a uma. Sempre com muito cuidado, porque ele é muito caprichoso, muito perfeccionista. A princípio, nós tínhamos pensado em fazer com as placas de madeira, mas, por conta do preço, a madeira estava caríssima. Nós optamos por fazer com esse disopor. Estamos ansiosos para ver como é que vai ficar. Bom, gente, no terceiro dia, né? Eles conseguiram finalmente terminar a aplicação do isopor na parede, né? Para fazer esse designer. Então, vamos lá. Oi, gente. Gente, voltei. Ontem a minha produção não quis trabalhar, não. Estava cansada. Ontem se deu pausa. E hoje continua. Eu acho que hoje é o terceiro dia. A parte mais difícil, eu acho que já foi a parte mais chatinha, né? Porque ele nunca tinha feito esse processo, ele nunca tinha feito esse trabalho. Mas eu achei que ficou muito bom. Milimetricamente medido, como vocês viram aí. Tudo medido certinho, que é a parte mais chata. Porque ele não consegue conviver com coisas assimétricas. Então, pelo que vocês viram aí, olha lá. Ele chegando ali. Dá um aí e repita. Não dá, não? Pelo que vocês viram aí, foi milimetricamente medido. Agora, ele tá mexendo aqui nesse lugar, ó. Aqui tava uma parte bem trincada. Daí ele retirou o papel de parede. Tampou o buraco, né? Com uma massinha. E é isso. Você vai começar a pintar hoje a maca? Eu vou. Vai? Não vai ficar pronto hoje, não? Não. Por quê? É, se não faz, se ela pinta. É, né? Por causa desse cantinho, né? Que vai ter que pintar com rolo. Tem que pintar com rolo e depois com o pincel. Então, eu vou sair daqui. Você quer me ajudar, né, Petra? Você precisa? Eu quero fazer. E bate lá. Então, coloca lá. Não tem vontade de fazer isso. Não tem. Por isso, eu vou sair agora, vou comprar. Então, eu vou sair daqui. Ele vai sair, vai lá comprar. Então, vai, né, filho? Então, vai, queridão. Ele vai lá comprar o pincel, que ele tá falando que eu preciso de um outro pincel pra poder pintar essa coisa. Porque vocês viram aí que nós compramos de gesso, né? Primeiro, nós estávamos querendo... Gesso não, de isopor. Nós estávamos querendo comprar de madeira, né? Mas madeira era muito cara. Então, a gente optou por ser uma coisa mais simples e mais barata. Nós optamos por essa gordura ali de isopor. Então, ele tá falando que ele vai sair. Ele vai dar pra comprar o pincel e o rolo pra começar a pintura aí. E vamos ver. Ai, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Já saí pra dar uma olhada num tecido pra trocar essa cortina do Antônio. Então, várias coisas vão ser modificadas aqui nesse quarto. E eu tô animadíssima. Então, vou deixar ele voltar. Assim que ele voltar e ele começar a botar a mão na massa aqui, eu volto pra mostrar tudo pra vocês, tá? Então, não falha desse vídeo que ainda vai ter muita coisa. Nós estamos agora que nós estamos começando mesmo a botar a mão na massa nesse projeto. Fica ligadinho que eu volto aqui. Bom, gente, daí quando o Marco chegou, né, com o papel que ele foi comprar, ele aplicou nesse espaço aí um papel de parede da mesma textura do papel de parede que já tem no quarto da Antônia, né? É um papel de parede básico, básico mesmo, dos mais baratinhos, só pra poder dar textura na parede, pra ficar igual, né? Ele foi tirando os excessos, tudo pra ficar bem bonito e pra não dar pra perceber o defeito que a parede tinha, porque agora não tem mais, né? Bom, gente, vocês já viram aí? O Marco terminou de colocar o papel de parede naquele lugar. Agora ele vai deixar secar, né? Mas ele não vai começar a pintura hoje, porque agora já são oito horas da noite. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, dia oito de março e já são oito horas da noite e a Antônia vai dormir, né? Porque aqui as crianças vão pra cama cedo, porque o dia aqui começa bem cedinho. Então ela vai pra cama agora, mas amanhã, então o marido não vai continuar, né? Então, mas amanhã, assim que ele chegar do trabalho, a gente volta, ele volta pra botar a mão na massa. Ele acha que vai demorar uns dois dias pra poder finalizar essa pintura, né? Porque tem que pintar com rolo e tem que fazer os acabamentos ali, pintar aquela, a moldura de pincel. Então ele acha que ele não vai conseguir ficar pronta amanhã. Mas vocês fiquem aí, que amanhã a gente volta para quarto dia do Diário da Obra aqui do Quarto da Antônia, tá bom? Bom, gente, no quinto dia, né, ele começou colando essas fitas aí pra proteger o teto, jogou um tecido no chão pra proteger o carpê, foi fazendo as proteções, né, das partes aí, proteger as portas e assim por diante, aquela coisa pra pintura ficar perfeita, né? Daí ele começou a pintura, foi algumas partes, ele usou o rolinho, né, nas partes maiores. Ai, meu Deus, que ansiedade que eu tava nesse momento, gente, pra ver como é que ia ficar. Né, até aí eu tava meio assim, meio em dúvida se a cor era a mesma cor que eu gostaria, porque parecia que tinha ficado mais, que ela fosse mais clara do que na realidade eu queria. Mas daí, nesse caso, gente, Ney já era morta, como diz o outro, né? A gente tinha que torcer, eu tava torcendo e só me restava isso. Agora ele pegou o pincel e vamos que vamos! Gente, agora somos autorizados a adentrar o recinto. Vamos lá ver como é que tá. Vamos ver se o papo, como sempre, passou. Vamos lá! Vai tá ouvindo a tura, então você dois, padre. Vai tá. Ó o implicante, implicando e reclamando, como sempre. Não, 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 não. Eu só falava. Ah, tá. Tá bom. Tá? Eu não reclamando. A dona do quarto tá ali. E aí, Antônia, tá ficando bom? Sim. Você tá gostando? Sim. Só faltando aí. Deixa eu mochar o rio. Ai, mochei. Ai, meu Deus, eu tô tão em dúvida dessa cor, gente. Tô tão em dúvida. Tô tão em dúvida. Ai, Marco, deixa, me deixa. Me deixa. Gente, nós vamos brigar no vídeo. Gente, me deixa. Que eu vim aqui fazer o controle de qualidade. Vocês tão curiosos? Vocês tão curiosos? Aqui é produção, trabalhando. É eu aqui e a produção aqui. Vocês tão curiosos? Vira a câmera. Papo arrasante. Papo arrasante. Papo arrasante. Olha aqui. Pode ser que muitas pessoas vão me dizer, Valéria, é quase igual as duas cores. É, não, gente. Essa é mais verde, verde. Um verdezinho, bebê. E esse é mais um turquesa. É, com certeza. Se você não tiver, se não tivesse esse projeto, essa coisinha na parede, você teria ficado pronto. Mais rápido, mas mesmo assim. Tá arrasando. Então, aqui, nessa parede. Aqui ainda tem toda por fazer. Então, agora são sete e meia da noite. E o Marco falou que vai continuar trabalhando. Porque daqui a pouco o Antônio vai pra cama. Então, ou seja, hoje não vai ficar pronto. Mas ele vai continuar ali na pegada dele. Pra ele poder pintar a maior parte da parede. Então, vamos sair daqui. Se não, daqui a pouco nós vamos levar um xingo. Daqui a pouco nós vamos chegar. Dá certeza. Pra vocês verem que eu não me... Então, vamos sair daqui a pouco. Vamos sair daqui. Que daqui a pouco nós vamos levar um xingo. Vamos deixar ele continuar. Ali o trabalho dele, conforme for... For dando que daqui tem 30 minutos pra ele parar, né? Então, vamos sair. Depois, quando tiver mais novidades, eu volto. Então, é isso. Vou me despedir de vocês por hoje. Que a Antônia vai deitar já. Aqui, por incrível que pareça, não tem cheiro de tinta. Não tem cheiro de nada. Né? Aqui é uma tinta muito... Muito, como diz o outro, muito... A gente não sente cheiro de nada. Mas eu vou ver que a Antônia vai querer dormir aqui. Ou a Sá vai dormir em outro lugar. Porque aqui o que não falta é quarto. Mas, é isso. Então, amanhã a gente volta. Se Deus quiser. Amanhã o marido termina a parte da pintura dessa parede. E daí a gente já vai poder começar naqueles detalhes que a gente gosta. Que é as decorações e a organização das coisas. Então, um beijo. E a gente se vê amanhã. E aí, gente, voltei. Eu nem sei que número, que dia que é hoje. Se é o quarto. Ou se é o quinto dia. Da reforma aqui no quarto do Antônio. Ontem o marido trabalhou até tarde. Então, não teve tempo. Pra mexer nisso. Então, agora é sábado. Geralmente, ele não trabalha no sábado. Mas hoje, especialmente, ele trabalhou. Então, ele chegou. Almoçou. E agora tá ali mexendo. Eu imagino que já devo estar quase terminando. Então, espero que esteja quase terminando. Porque eu tô doida pra começar naqueles outros... Nas outras partes da... Da reforma, da mudança do quarto por si só. Vamos lá ver como é que tá? Tô curiosa. Eu ainda não vi como é que tá o dia de hoje. Então, vem comigo. Ali está. Você acha que tá menino, então? Sente. Não vai dar essa tinta? Essa tinta... Ah, dois litros e meio de tinta. E não deu. Mas beleza, tá bem. Gente, eu tô gostando, hein? Vocês fiquem ligadinhos aí. Que ele vai continuar aqui nesse processo. Gente, voltei depois de três meses. Como diz aquele meme, depois de duzentos dias, eu voltei pra mostrar pra vocês como que ficou a finalização da reforma aqui no quarto da Antônia. Eu adorei. E claro que não está pronta. A proposta desse vídeo de hoje é mostrar pra vocês o diário da obra, o diário da reforma. Depois eu vou começar a reorganização aqui do quarto da Antônia. E daí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o quarto redecorado e reorganizado, tá? Gente, eu devo confessar que eu tava muito em dúvida. Que essa... Na cor, né? Eu gosto muito de verde. Eu tava vendo nas referências que tinha aqui no Instagram, que tinha no Pinterest e assim por diante. Que essa cor tá muito em alta. É um verdezinho, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Teria um verdezinho... Ah, um verdezinho menta, não sei. Né? Eu sempre quis fazer uma parede assim com essa proposta do... Com o Bozerri, né? Então eu achei que o Marco arrasou. Porque o outro era um verde turquesa, um azul turquesa. Né? Então eu resolvi botar essa cor assim. Na hora que o Marco começou a pintar a parede, eu fiquei com um certo receio. De que eu achei que ia ficar muito clarinho. E não ia destacar. Então agora com a tinta seca, eu adorei a cor. Era bem isso que eu queria. Um verdezinho diferente, né? Que não desentuasse tanto com o clássico que é a proposta do Quar da Antônia. Então eu já tô com várias ideias de mudanças aqui pra fazer. Pra reorganizar esse ambiente. Nós vamos fazer várias coisas diferentes aqui. Vamos trocar a cortina. Ih, gente, tem coisa que não acaba mais, tá? Então a princípio é só pra mostrar pra vocês um pouco de como foi a reforma aqui no Quar da Antônia, tá? Mas vocês devem estar curiosos pra saber como é que ficou agora, depois de tudo prontinho. A reforma, assim, propriamente dita. Né? A tinta já secou e assim por diante. Então eu vou parar de falatório e vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tadã! Assim que ficou o Quar da Antônia. Deixa eu acender a luz aqui pra ver. Ah, não muda nada. Olha, eu gostei muito desse outro lado como ficou. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Daí vocês conseguem ver que mudou bastante, né? Eu gostava demais dessa parede, gente. Eu gostava muito dela. Eu achava ela atemporal. Né? Mas eu resolvi mudar. Então, isso que vocês estão vendo aqui tudo, até as coisas estão tiradas do lugar, que agora vai começar o processo de reorganização. Muitas coisas aqui vão ser mudadas, mas eu queria mostrar pra vocês, compartilhar esse primeiro momento, que foi o momento da pintura do quarto. Muitas coisas aqui vão ser mudadas. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu gostei demais. Eu achei que o marido arrasou no Bozerri. Ele é muito perfeccionista. Ele nunca tinha feito, né? Foi a primeira vez que ele se arriscou fazer isso. Mas como quem já segue o canal aqui, já viu todos os projetos que ele fez pela primeira vez, e todos impecáveis, todos perfeitos, sendo maravilhosos, não se surpreendeu com esse projeto, né? Mas se por acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou a Vapetas, sinta-se convidados a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, de se inscrever, se vem fazer parte da nossa rede de amigos. Quando você se inscrever, gente, aproveita e aciona os sininhos das notificações. Porque daí, cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem prestigiar o vídeo. Tá bom? Gente, aí, me conta o que vocês acharam do quarto, o que vocês acharam dessa proposta. Quero pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, para aqueles seus amigos, para aqueles seus conhecidos, que eu sei que tem muita, 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 muita gente que adora esse vídeo, esse tipo de vídeo de reforma, de reorganização, compartilha com ele, que eu acho que eles vão gostar. E outra coisa, dá uma passeadinha aqui no canal, que eu tenho assim de vídeos, de botando a mão na massa, de foto a você mesmo, de organização e de reforma. E com certeza, dentre todos esses montes de vídeos que eu tenho aqui, vai ter um que vai te agradar bastante. Me contem aqui tudo o que vocês acharam desse diário da obra, dessa transformação aqui no quarto da Antônia, que a opinião de vocês é muito importante para mim. Então, é isso, gente. Aguardem que logo, 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 vai sair o vídeo do Depois, um tour pelo quarto novo da Antônia. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!